Fala aí galerinha, Vera Cruz V6 Clube Brasil, hoje nós estamos aqui na BWL em Jundia, aqui no Irção A Vera Cruz de um parceiro nosso aqui, e eu quero fazer um videozinho pra você falando um pouquinho disso aqui, ó galera, ó Tá? Das mangueiras de ar quente, conhecida Aranha, beleza? Tira dúvida aí pra vocês logo depois aí da nossa vinhetinha Seguinte galerinha, tamo de volta aqui, a gente vai fazer um video bem calmo pra vocês entenderem, beleza? A importância de cuidar do sistema de arrefecimento, tá pessoal? Esse carro aqui já foi trocado, ó, mangueira superior Inclusive o proprietário pegou comigo essa mangueira original Com as braçadeirinhas originais, tá? A textura da mangueira é bem grossa, diferente das paralelas ou das coreanas que tem no mercado Beleza? E o que acontece é o seguinte, pessoal Isso aqui é a famosa Aranha, tá? Por que a gente chama de Aranha? Essa conexão aqui, ela tem seis pernas, tá? Ela tem essas duas aqui, tá? Aqui uma entrada e a outra é a saída Do ar quente interno dianteiro da Vera Cruz, tá? Do sistema dianteiro do carro Descendo aqui, ela vai mais duas mangueiras lá pra baixo, lá, tá? Eu tenho essas mangueiras soltas aqui de outro carro Eu quero mostrar pra vocês aqui, ó Essas mangueiras aqui que estão com essa capa ressecada O Wilson vai meter a faca nela aqui A gente vai mostrar pra vocês por que que essas mangueiras aqui costumam dar problema, ó Essas aqui são as que voltam pra cá, tá? Aqui, ó Deixa elas aqui Seguinte, essas duas conexão da Aranha são as que mais dão problema Quais são? É as que saem do cavalete aqui, ó Beleza? Cavalete d'água tá aqui, ó Pra quem não sabe qual é o cavalete d'água Válvula termostática fica aqui Mangueira inferior fica aqui Mangueira superior fica aqui O corpo dela entra pra dentro do motor Beleza? E aqui, pra ela fazer o arrefecimento da parte traseira Ela tem uma saída, beleza? Que é a que vai lá pra baixo Tá? Ela sai aqui Vai lá pra baixo E ela entra pra dentro do ar quente do carro Ela retorna aqui, beleza? E ela, lá de baixo, ela retorna nesse mesmo tubo aqui Beleza? E aí ela entra aqui, ó Tá? Nessa parte aqui do... Do cavalete Cavaletes de cabeçote que usam a tampa de válvula plástica No caso, essa tampa aqui, ó Tá vendo? Do coletor Do corpo de borboleta Do coletor de admissão plástico Ela não tem as saídas menores, tá? As saídas menores aqui As que tem aquela saídinha menor aqui Que faz um L Elas servem pra alimentar o corpo de borboleta Corpo de borboleta de alumínio Eu vou dar uma pausa aqui Segurando aí Ó, essa daqui É o corpo de borboleta com coletor de alumínio, tá? Essa daqui precisa de aquecimento Então é o seguinte Tá aqui o cavalete Beleza? Mesma coisa Pode ver que é igualzinho Da Verna Cruz é tudo igual Diferente de alguns modelos do Azira Que é de plástico Pode perceber que ela tem aqui, ó Conexão pequena, tá? De entrada e de saída, tá? Então o que acontece? As mangueiras daqui Vão ligadas no corpo de borboleta Pra poder aquecer o sistema E o ar já entrar quente Tá? Então os carros que usam O coletor de admissão De alumínio É... O cavalete d'água Eles têm Essa saídinha pequena aqui, beleza? Que faz a alimentação do corpo de borboleta Aqui por baixo Beleza? Então vamos voltar pro outro carro lá Dar um segmento aqui, pessoal Então é o seguinte Pra vocês entenderem aí Essa é a nossa aranha, beleza? Essa aranha, galera Precisa de um cuidado muito especial O que que acontece com isso daqui? Costuma vazar óleo, tá? Não só óleo daqui da tampa de válvula Tá? O fluido, alguma coisa que caia Ele começa a apodrecer Essa proteção, beleza? Que a Hyundai colocou aqui Pra proteger a mangueira Ao invés de ela proteger a mangueira Ela acaba apodrecendo O óleo fica por dentro E ele vai destruindo essa mangueira Até ela estourar Aí a gente entra com aquela coisa Que a gente sempre fala, né? A importância de ter um Rude Dentro do carro Rude é aquele aparelhinho O pessoal já conhece Todos os nossos vídeos A gente mostra o Rude A importância de ter um Rude Pra monitorar a temperatura Por que que a gente fala? O pessoal fala assim Ah, mas se ver o ponteiro subir Eu vou encostar o carro Quando o ponteiro subir Já passou de 120 graus Você vai queimar a juntinha do cabeçote Vai ter que fazer o motor, beleza? Então o Rude, ele vai avisar Por quê? Onde estoura essa mangueira Essa mangueira aqui Ela estoura bem na conexão aqui O que que vai acontecer? Você tá dirigindo o carro Os fluidos estão caindo pra baixo Se vazar com você parado Você vai ver fluido caindo no pé O cheiro é bem forte E se tiver um Rude Ele vai apitar Se for com o carro desligado Você vai ver o fluido no chão Muita gente usa água A água, ela apodrece Tanto a aranha Que é de metal aqui Quanto as saídas Aqui do cavalete Beleza? Essas saídas do cavalete aqui São de metal Tá vendo aqui? Tanto essa Quanto a que entra pro bloco do motor Essas conexões aqui Elas costumam apodrecer Se a pessoa usa água E não usa fluido O que que acontece? Se você estiver dirigindo Essa água tá caindo pra baixo do carro Vai secar o radiador Vai secar o motor Vai secar o bloco Vai secar as mangueiras Dois litros que cair Dois a três litros O motor já começa A subir o ponteiro lá no meio Antes de subir o ponteiro Se você tiver um Rude Ele vai avisar Com 105 graus Você vai encostar o carro E você vai preservar O motorzão Beleza? Se você não tiver um Rude Pra preservar o motorzão E a aranha estourar A mangueira estourar Porque os carros hoje Tem 14, 15 anos O que que acontece? Pessoal que não tá se atentando A usar fluido É os que tão indo primeiro Pessoal que usa fluido Usa fluido E mesmo assim Teve vazamento de óleo E as mangueiras estão estourando Também tá Correndo o risco De perder o motorzão Gastar 25 a 35 mil Pra fazer um motor hoje Tem esse negócio de 5, 6, 10 mil Não galera V6 aqui O senhor já falou Média de 25 mil Pra fazer certinho Fazer o motor inteiro Retir, fica banho químico E assim vai Então é o seguinte Quer preservar? Providencia a troca dessa aranha Beleza? Compra um Rude primeiro Tá? Ah não tem como comprar uma aranha Luciano Uma aranha hoje no mercado aí Difícil de achar Na Hyundai Tá 1.500 reais A gente consegue trazer as vezes Pra vender por mil Mesmo assim tá em falta Eu consegui uma pra mim Pode ser que eu coloque Importação isso agora pra vocês Tem gente fazendo Substituição das mangueiras Com mangueiras de outros carros Também dá certo Tá? Dá pra fazer um paliativo Não é o recomendado Mas se não tem o que fazer Faz um paliativo aí Com a mangueira do Passat Igual a gente já mostrou lá No clube do Telegram Quem faz parte do clube do Telegram Sabe da importância De cuidar do sistema de arrefecimento E lá a gente indica Quais as mangueiras Que dá pra colocar Beleza? Você que não é membro Se filie ao clube Beleza? Solicite a sua adesão Chama a gente no PV Usa o número aí de contato Me chama E vem fazer parte do Veracruz 16 Clube Brasil E a gente vai ensinar você Fazer um paliativo Que no caso Eu vou mostrar pra vocês O que foi feito No outro carro aqui também Ó pessoal Nessa daqui foi feito Um paliativo Beleza? Já foi avisado o proprietário Tá? Que isso aqui vai durar Alguns anos Tá? Mas o ideal é troca da aranha Por quê? Da mesma forma que essa mangueira Também quebrou Aquela que é velha Mais de 15 anos hoje Também vai estourar Então a ideia é que troque Substitua toda a aranha E não tenha mais Dor de cabeça Certo? E isso aí Vamos abrir aquela mangueira ali Vamos abrir aquela mangueirona lá Cortar ela ali Vou dar uma pausa aqui galera Vamos cortar essa Essa mangueira aqui ó E a gente vai ver A faca nela E a gente vai ver Por baixo dela Como é que ela tá aqui Beleza? Mas olha como tá ressecado Isso aqui rapaziada Olha aí Tudo detonado Marção Aí tudo podre Por causa do óleo né? Aí Tanto de óleo dentro Tudo melecado Então pessoal Isso aí ó Beleza? Nem sempre a proteção ajuda O ideal é fazer A troca Né? Aí ó Melecado de óleo Aí Isso vai fazendo com que a mangueira Resseque ó Fique dura E quebre Que foi o que aconteceu Acho que aquela ali né? Segunda mangueira Essa aqui ó Aí pessoal Estourou aqui ó Não sei se vocês conseguem ver ó Tá? Mesmo com malha Apodreceu tudo E a malha foi nessa Essa mangueira já fez muita gente Perder o motor né? Não é só? Isso Tá aí galera Deixa o joinha Beleza? Se inscreve no nosso canal Deixa um like E providencia aí ó Beleza? A preventiva do seu sistema de arrefecimento Não só Com tampa Beleza? Não só com fluido E nem com Troca só daqui Agora Incluída na nossa preventiva Substituição Ou correção Da aranha Do seis cilindros Da vela cruz Beleza? Deixa um like Se inscreve no nosso canal Compartilha Com seus amigos aí Para o fortalecimento do nosso canal Valeu galerinha Abraço Tchau Tchau Obrigado.